Tiga, com marmoraria própria, olha essa peça aqui, gente, que trabalho, que bonita que ficou, né, Andréa? Tô linda. Agora, é só um exemplo, viu? Eles fazem aparadores, mesas, escadas, tudo que você precisar fazer em peça, em mármore ou granito fias também. Também, sim. Só trazer as medidas e correr aqui pra Tiga. Agora, qualquer pessoa que te atender aqui, a começar pela Andréa, é arquiteto. Isso mesmo. Todo mundo aqui é arquiteto, decorador. Tem uma noção boa, né, de decoração, isso é muito importante, viu, pra te ajudar. Há pedras, gente, olha, marmoraria própria, tem muita coisa que eles importam também e tem preço muito bom. Vamos começar aqui, ó, no Botitino Fiorito. Esse aqui na medida de 30,5 por 30,5, a espessura dele é 1 centímetro? 1 centímetro. Quanto? 98 reais no metro quadrado. 98 o metro quadrado, tá? Tem o branco Volox também, pelo mesmo preço, 98 metro quadrado, é a mesma medida? Mesma medida. 30,5 por 30,5 com 1 centímetro de espessura. Qual o outro? O branco Neve é apenas 47 reais no metro quadrado, também na mesma medida. Mesma medida, 30,5 por 30,5, tem muitas outras pedras, inclusive você que tá querendo, olha, é o crema marfil que vocês estão recebendo, uma grande quantidade? Isso, 900 metros quadrados de crema marfil. Quer dizer, o preço vai ser bom, então? Muito bom, muito bom. Então você tem que aproveitar, tá? Tem outro material que é esse aqui, olha, é um cristal, é belga ele? Isso, é um cristal belga de 12 milímetros, na cor azul, nós temos também cristal transparente de 25 milímetros, que vem da Bélgica. Nossa, que espessura boa essa, hein? É lindo esse material. E tá muito bonito mesmo. Agora, tem um outro aqui, como é que chama? Chodopaque? Chodopaque. É esse material aqui, olha, usa-se muito pra colocar. Em hospital, em UTI, porque ele é um material extremamente higiênico, não tem porosidade zero, não tem rejunte, é um vidro altamente temperado, ele tá sendo usado na casa a cor desse ano. Então, sabe o que você vai fazer? Dá uma passadinha aqui e vem conferir, porque o atendimento também é nota mil, tá? De segunda, esse preço que a gente passou em três vezes? Isso, em três vezes. Em três vezes, sem juros, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, no saldo das 9h às 17h, no domingo até às 14h. Avenida Paz de Balos, 1582, na Moca, e o telefone qual é, Andréa? 69 65 9877. 69 65 9877. É tiga, não perca, marmoraria própria.